Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Ascene Lupin, um dos maiores personagens da literatura. Eu acho que é um personagem muito comentado nos últimos tempos, especialmente por conta da popularização e sucesso da série da Netflix, Lupin, que vai resgatar um pouco do espírito do personagem na série, através de algumas referências ao Ascene Lupin, personagem incrível, criado pelo Maurice Leblanc, autor francês. Gente, o Ascene Lupin começou a ser publicado em 1905 e o autor continuou escrevendo suas histórias até a sua morte em 1941. Então, claro, foram muitos anos, bastante tempo para escrever várias das aventuras de Ascene Lupin. Foram 18 romances no total, 39 novelas e 5 peças de teatro. É um personagem que muitas vezes é comparado, de certa forma, a Sherlock Holmes, e não à toa. O Maurice Leblanc criou um personagem para se equiparar ao sucesso de Sherlock Holmes na Inglaterra. Até nisso, a Inglaterra e a França competiam, né? Porque Sherlock Holmes estava fazendo um sucesso estrondoso na Inglaterra. Então, ele foi desafiado a criar um personagem também que fosse referência francesa. E ele foi muito bem sucedido nisso, gente. Ao criar o Ascene Lupin Ladrão de Casaca, ele, ao mesmo tempo, criou um personagem carismático, extremamente inteligente, que vai agradar, com certeza, aos fãs de Sherlock Holmes. Algumas das histórias lembram bastante o clima das histórias de Sherlock Holmes. Mas que, essencialmente, é diferente do Sherlock em vários quesitos. A começar pelo fato de ele ser um fora da lei. Então, as primeiras histórias de Ascene Lupin, como, por exemplo, O Ladrão de Casaca, que temos aqui nesse box incrível que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Vocês vão ver aí na tela que realmente está um box e edições extremamente caprichadas. Porque as edições por dentro também estão muito lindas. Então, temos aqui a primeira de todas, Ladrão de Casaca, que são vários contos com o personagem. Uma excelente introdução ao personagem. Assim como o Sherlock, eu posso dizer que os contos, as histórias, podem ser lidas, independente da ordem, porque você vai se divertir. Mas uma boa porta de entrada, com certeza, é Ladrão de Casaca. Foi minha primeira experiência com ele lá atrás. E aqui a gente vai ver muito das características do personagem. E, claro, também se apaixonar por esse personagem tão incrível. Eu adoro criações que nos fazem torcer para o lado do crime, né? Para o lado fora da lei. Não é fácil fazer isso, mas o Maurice Leblanc fez maravilhosamente bem. Então, esse livro já é muito divertido. Aqui nesse box, então, temos Ascene Lupin, Ladrão de Casaca. Temos também, gente, olha só, Ascene Lupin contra Sherlock Holmes. Não à toa eu falei do Sherlock Holmes aqui. Eu acho que muita gente já conhece essa ligação do Ascene Lupin com Sherlock Holmes. E no início, realmente, o Maurice Leblanc colocou o Sherlock Holmes em suas histórias. Porém, ele não podia. E o Arthur Cunandoli não deu autorização. Então, ele simplesmente trocou o nome para Sherlock Holmes. E ficou muito divertido. Então, sim, temos embates entre o Ascene Lupin e o Sherlock Holmes. Esse, especificamente, eu ainda não li, gente. Mas quero muito ler. Aliás, eu quero muito ler todos os livros de Ascene Lupin. Tenho super vontade. Eu acho que é natural nós, fãs de Sherlock Holmes, também termos essa grande vontade de conhecer todas as histórias do Ascene Lupin. Não à toa, tá, gente? Então, também vem nesse box este aqui que eu li, tá? O Ascene Lupin e as oito pancadas do relógio. E nós vamos focar este vídeo neste livro aqui, né? Porque é o que eu li recentemente. E, gente, eu não esperava amar tanto. Eu já posso adiantar para vocês que eu dei cinco estrelas para este livro. Ele foi uma diversão do início ao fim. Eu nem acho o título tão chamativo. Assim, pelo título, eu não sabia muito bem o que esperar. Mas aqui, em as oito pancadas do relógio, nós já temos uma fase até um pouco tardia. Não digo tardia, tá ali mais ou menos no meio, né? Mas não exatamente do início das histórias do Ascene Lupin. Como eu falei para vocês, ele é um ladrão de casaca, né? Ele é aquele ladrão cavalheiro que a gente se apaixona, que a gente torce. Mas, com o passar do tempo, o Ascene Lupin foi deixando um pouco essa questão de roubar, de ser ladrão. E tornando-se também um grande detetive. E aqui, nesse livro, a gente tem mais essa veia detetivesca dele. Nesse livro, ele está o tempo inteiro ajudando pessoas. Mais do que nunca, eu acho que ele tem um ar de Sherlock Holmes aqui neste livro. Porém, não é uma coisa que a gente fica comparando. Porque o personagem é muito peculiar. Ele tem o seu carisma próprio. Ele tem um espírito próprio. E, por sinal, esse livro também tem muito romance. Sim, partes românticas. Do romance francês, do cavaleirismo, do encantamento. Porque o Ascene Lupin está apaixonado. A gente conhece na primeira história. Aliás, eu posso dizer para vocês que, assim, ele é um livro que pode ser visto como um livro de contos. Porém, também pode ser visto como um romance e os contos como capítulos. Porque nas oito pancadas do relógio, nós temos oito aventuras. Mas são oito aventuras que se interligam pelo casal principal. E é meio que um desafio que ele faz logo no início. Sobre essas oito aventuras. Ele conhece a personagem Hortense na primeira aventura do livro. Ele vai ajudar essa personagem em meio a um caso misterioso. Uma personagem que está muito presa ali na família. Pessoas que ela não gosta. Ela mora ali com o tio. Ela foi casada à força. E o marido dela é dado como louco. Enfim, ela está há muito tempo separada. E ela perdeu todo o dinheiro por conta do tio que segura esse dinheiro dela. Enfim, ela está aquela pessoa desamparada. Como as muitas mulheres eram naquele período. E no início ela quer fugir. Mas ela vai fugir de uma forma meio desastrosa. Então a Sanelopan vai interceder ao seu favor. E em meio a isso ele vai descobrir um grande mistério naquela localidade. Que vai ajudar de quebra a Hortense. E aí a partir desse conto. Que já é muito interessante por si só. Eles vão formar um companheirismo. E ele vai fazer então esse grande desafio. Através de um relógio que os uniram ali. Que eles escutaram. Ele deu oito pancadas nesse relógio. Então ele vai decidir que eles precisam passar juntos oito desafios. Oito grandes aventuras. A vida da Hortense está carente de aventuras. E ele quer proporcionar isso para ela. Então juntos em grandes aventuras. Nessas oito aventuras do livro. Que são oito desafios. Oito mistérios. Oito enigmas. Que eles vão desvendar. Tipo pequenos contos. Ou pequenos capítulos. Como você pode interpretar. Com histórias misteriosas. Crimes. Desaparecimentos. Histórias que vão estimular o raciocínio. E aí eles vão passar por essas histórias juntos. E claro. Tem aí esse romance entre eles. Que vai se desenrolando aos poucos. O fascínio cada vez maior. Que os dois vão exercendo ali. Um no outro. Que é muito legal de acompanhar. Eu não esperava que eu fosse me envolver tanto nesse romance. Torcer tanto por esse romance, gente. Se tivesse na tag dos 50% do crush literário. Eu teria um crush literário para colocar. Sernei Lupin, tá? Então eu me diverti demais em cada um dos contos. E aí eu falei para vocês. Que pode ser visto sim como romance. E capítulos separados com cada uma das aventuras. Ou como simplesmente oito contos. A gente consegue ver muito das características do personagem aqui. Porque por mais que ele esteja ajudando pessoas. Ele não vai exatamente trabalhar dentro da lei. Ele não se importa com isso. Então ele diz por exemplo aqui. Em determinado ponto. Algo que é muito de sua característica, né? O conflito que aí separa deve ser resolvido entre as duas. Que ideia de meter a justiça em qualquer ocorrência da vida. Então muitas vezes ele vai agir sim fora da lei. De acordo com a sua vontade. E de acordo com o seu senso de justiça próprio. Não a justiça barra lei oficial. Mas o senso de justiça próprio. Que muitas vezes não vai estar de acordo com as coisas dentro da lei. Então esse é um livro com muitas aventuras também, gente. Porque ele vai nos mergulhar nessas aventuras junto com a Hortência. Ele diz logo no início que a melhor aventura é a que não se prevê. Surge de improviso. Sem que nada anuncie. E sem que ninguém fora os experimentados. Note essa oportunidade de agir. E se dar que passa ao alcance da mão. Convém aproveitá-la de imediatos. Um segundo de hesitação. E é tarde demais. Um sentido especial nos adverte. Um faro de cão de caça que seleciona o cheiro certo entre todos os que se entrecruzam. Então aqui temos aventuras bem inesperadas. Algumas bem forçadas, diga-se de passagem assim. Que são só possíveis de enxergar num livro de romance. Mas a gente nem liga. Porque quando começa a aventura a gente esquece disso, sabe? Por mais que o fato dela ter começado de uma forma totalmente absurda. Ela se desenrola de uma forma tão interessante que a gente simplesmente mergulha nessas histórias. E o Asenelopan é mestre dos disfarces. Como vocês que conhecem um personagem devem saber. Nesse aqui, o livro inteiro, ele na verdade se apresenta como o príncipe Renine. O príncipe Serge Renine. Eu não sei muito bem pronunciar nomes em francês, tá? Relevem essa parte. Então sim, ele é chamado do príncipe Renine, Renine, a todo momento no livro. Mas sabemos que no final das contas ele é o Asenelopan. Então eu gostei demais de conhecer aqui nesse livro. Esse lado do personagem não exatamente ligado às tramóias de crimes e tudo mais. Muito pelo contrário. Aquele é um herói que vai salvar muitas pessoas da desgraça. E aqui temos casos inesperados. Casos estranhos. Como por exemplo, uma conversa que é entre ouvida. De alguém planejando um assassinato. Então eles sabem que determinado assassinato vai ocorrer. Talvez de um marido ou de uma esposa. Em determinado estabelecimento, hotel, veraneio. E aí eles vão pra lá pra entender quem pode estar lá pra cometer esse assassinato. Entre vários outros, tem até um caso de serial killer aqui. Muito interessante. De várias mulheres que são sequestradas. E oito dias depois, elas são encontradas mortas com machadadas na cabeça. Esses são apenas alguns exemplos. Tem vários outros casos. Oito casos no total. Como por exemplo, um caso em que o Asenelopan vai começar a desconfiar de um crime. Através de um filme que ele assiste. Porque ele percebe que um ator do filme. Olha com muita ânsia e muita vontade para a atriz principal. Que por sinal, é a irmã da Hortense. Então esse também é extremamente interessante. E é daqueles que eu falei pra vocês. Que força muito no início do caso, né? Ele desconfia porque a atuação do cara no filme. Como psicopata. Tá convincente demais. Mas quando os casos vão se desenrolando, você nunca sabe muito bem para onde esses casos vão. Então tem sim uma imprevisibilidade. Umas surpresas e reviravoltas que esses casos trarão. Muitas vezes você vai achar que o caso está terminado e encerrado. E simplesmente vem ali a puxada do tapete, sabe? O que não está. Que tem muito mais por trás. E só o Asenelopan está por dentro de tudo. E há pequenas declarações muito legais ao longo do livro, gente. E o Asenelopan está junto com a Hortense justamente mostrando como a vida pode ser, sabe? Como a vida pode ser divertida. Como a vida pode ser instigante. Como se envolver nos dramas alheios pode ser compensador. E ele sempre tem a situação sob domínio. É aquela pessoa que sabe que pode fazer algo pelos outros. E que vai enxergar além do que qualquer outra. Então ele tem habilidades que com certeza se equiparam aos grandes detetives da literatura. E ele mantém as coisas sob controle. E molda as coisas à sua vontade de uma forma tão incrível. Que torna o personagem ainda mais encantador. Você tem a confiança no personagem. Você sabe que tudo vai dar certo com ele. Seja minha companheira de aventura. Se alguém me pedir socorro, socorra-o comigo. Se o acaso ou o meu instinto me puser na pista de um crime. Ou no rastro de um andor. Sigamos os dois juntos. Quer? Esse aqui é uma pergunta que ele faz logo no primeiro conto do livro. Pois isto é a vida. Quando se sabe olhar e procurar. A aventura está em toda parte. No fundo da mais pobre choupana. Atrás da máscara do homem mais prudente. Em toda parte. Se se deseja. Há motivo para nos comovermos. Fazer o bem. Salvar uma vítima. Por fim. Há uma injustiça. Essa é a essência aqui de todos esses contos. De todas essas histórias. Contadas de uma forma divertida. Instigante. E com personagens sensacionais. Então por mais que isso aqui seja um livro. Gente. Publicado ali. Sei lá. Acho que foi em 1923. Já depois da primeira guerra mundial. Uma fase do personagem indiferente. Das suas primeiras aventuras. Por exemplo. Que você pode encontrar aqui. Nesses livros. Também do box. É um livro que. Independente da ordem. Você vai se divertir. E você vai amar o personagem. Aliás. Me instigou ainda mais. A ler várias outras histórias do personagem. Porque toda vez que eu tenho contato com a Fenelopan. Eu simplesmente devoro suas histórias. E eu adoro o personagem. E agora vamos para esse box incrível. Gente. Que tá a coisa mais linda. Além do box de muita qualidade. Aquele box durinho. Bonito. Visualmente lindo. Né. Com as três aventuras. Temos os livros por dentro. Que eu vou mostrar com detalhes para vocês. O ladrão de casaca. Nessa capa marrom. E algo minimalista. Né. Eu gosto muito disso. Na capa. A folha de guarda lindíssima. Os papéis. A página. Tem muita qualidade. Você percebe que são páginas boas. Gostosas de ler. Amareladas. Como os leitores gostam. A edição por dentro. Sempre tem alguns detalhes especiais. E a leitura. Tem uma fluidez incrível. Então. Não é que eu esteja cotejando com o original. Obviamente que não. Mas eu gostei muito. Da narrativa. E isso. Claro. Tem sempre a ver com a tradução. Uma boa tradução. Com fluidez narrativa. Sem perder o ar da época. Sabe? Porque aqui temos uma linguagem. Fácil de ler. Mas tem aquela elegância do período. Né. Aqui estamos falando. De Paris. Na Belle Epoque. Então. Tem a elegância do período. Que nos transportam para esse período. E eu realmente amei ler. Nessas edições. Com certeza. Eu quero inclusive. Reler agora. O ladrão de casaca. Que já faz tantos anos que eu li. Gente. Vou mostrar também para vocês. A Cine Lupin. Contra Herlop Choms. Não à toa. Temos uma lupa. Na capa. Ficou muito legal. As cores também estão lindas. Folha de guarda rosa. Todas as edições por dentro. Seguem aquele padrão. Muito bonito. E por fim. O que eu li recentemente. A Cine Lupin. E as oito pancadas de relógio. Que claro. Né. Tem que ter o relógio na capa. Também por dentro. Todo verdinho. E como vocês podem ver aí. Muito confortável. De ler. Eu realmente amei essas edições. Elas ficaram muito lindas. De qualidade. É sempre gostoso. Quando a gente tem esses grandes clássicos. Com edições caprichadas. Né. Eu particularmente amo. Especialmente personagens incríveis. Que a gente gosta até de ter tudo. E fazer coleção. Espero que a Nova Fronteira. Traga mais edições da Cine Lupin. Esse box aqui. É super lançamento. Tá gente. Vou deixar aqui embaixo. O link para compra. Caso você queira também adicionar. Na sua wish list. Para acompanhar preço. Enfim. Para não esquecer. Ter o box em vista. Posso dizer para vocês. Que com certeza. Vale muito a pena. Eu espero muito. Que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo. Se você já conhece. As aventuras de Ascendelopan. Se já conhece o personagem. Se quer ler. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Que essa é a melhor parte. Tá. Então aguardo o seu comentário aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo. Para ajudar na divulgação. E claro. Se inscreve no canal. Para sempre receber tudo. Em primeira mão. Tem muito vídeo legal. Vindo por aí. Beijo novamente a todos. E até a próxima.